Olá pessoal, fazendo aqui um vídeo para vocês, para mostrar para vocês o pé do Ouropronóbio, como está cheio de fruta. Me deparei com esse pé de Ouropronóbio aqui na beira da rua e cheguei até aqui para fazer um vídeo para vocês, vou mostrar para vocês, bora lá! Olha aí gente, esse é o Ouropronóbio, como todos sabem, ele é comestivo, você pode comer salada, você pode colocar no omelete, você pode fazer o suco também, pode colocar no meio da carne, no meio dos seus temperos, esse é o Ouropronóbio. Como eu já falei, que quando eu era criança, eu nem sabia que isso aqui era medicinal e a gente ia no meio dos matos brincar, eu com a minha prima e nós achava, assim com as frutinhas, nós comia as frutas, porque nós ia no meio do mato, então tudo quanto era fruta que nós ia, nós experimentava. E aí nós achava os pés de Ouropronóbio e nós comia fruta sem saber que era medicinal. E vocês sabem que o Ouropronóbio é medicinal, né? Ele sobe a imunidade, ele combate várias doenças e aqui está o pé do Ouropronóbio carregadinho de frutas. E é aqui que eu vou me saborear agora, nesse pé de Ouropronóbio. Olha aqui as frutas verdes, aqui está um cacho de fruta verde e aqui está as frutas maduras. Muito linda, olha aqui. Muito linda essas frutas maduras. Então é aqui que eu vim fazer esse vídeo para vocês, mostrar essa lindeza e beleza ao mesmo tempo. Além de ser lindo, belo, é maravilhoso para a nossa saúde. Então é isso aí. Um abraço para todos. Que Deus abençoe cada um. Fica com Deus e até o próximo vídeo.